A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tinha visto a bunda do Marcelo A CIDADE NO BRASIL Precisa de outro cara grande aqui, pelo amor de Deus BICICLETA CAVABERO BICICLETA CAVABERO BICICLETA CAVABERO FAITO FAITO CAVABERO CIDADE NO BRASIL OR conseguiu FAITO CAVABERO Aguenta Darwin! Aguenta Darwin! O que é o cara? Estava rezando! Vamos, Macedô! Vamos passar! Só bater! Quem tinha que atacar com a bicicleta, larga ela! Largou, largou! Largou? Largou a bike? Largou, largou! 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 Dá-lhe, dá-lhe! Massa! Crítica! Massa! 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 Nós, amor, menos motor Nós, amor, menos motor Nós, amor, menos motor Você vai pegar a sua bicicleta ou não vai? E aí? Ficou certinho? Aquilo? Tomei aí, filmando Tá filmando? Ficou? Tô sempre filmando, velho Agosto de bicicleta aí Tô me olhando aí que coisa doado Ficou bacana, né? No poste lá, bem no alto lá Não ficou em solo Vamos ver se vai Tem uma moça também Tem que ser, né? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não faço isso aqui Tá levando um fixe, só o outro Tem uma moça